Ele vai registrar que a pré-candidatura do Alberto Neto é de vontade dele. Então nós estamos aqui, eu como presidente do partido, para falar sobre o evento que vocês quiserem falar. Mas eu vou passar a palavra para o Alberto, que ele é presidente da executiva municipal do partido e ele que vai conduzir esse processo. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Desculpa a gente não ter servido o café ainda, acho que foi uma falha de comunicação. Mas se vocês forem rápido nas perguntas, nós vamos terminar de maneira rápida e tomar um café todo mundo junto. De maneira informal a gente pode até extrair mais informações. A gente está aqui para responder, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, e a importância de vocês estarem aqui. Eu sei que está tendo um outro evento do governo do Estado ao mesmo tempo. Eu quero agradecer o prestígio dos leitos de comunicações que estão aqui presentes. O nosso presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra do Partido Liberal, junto com a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai pousar em Manaus às 11 horas, a previsão de pouso, 11 horas e 15 minutos da sexta-feira, de amanhã. No voo da Gol. Com isso, nós vamos fazer já uma grande recepção. Então, quem está ouvindo, é meu convidado para estar presente às 11 horas, para recepcionar o presidente Bolsonaro. Em todos os lugares que ele vem pousando, há sempre uma grande recepção no aeroporto, e em Manaus, como é uma terra de direita, não pode ser diferente. Nós vamos fazer uma grande recepção no aeroporto, e às 19 horas, nós vamos ter um encontro estadual do Partido Liberal, na Arena Amadeu Teixeira. E, lógico, que nesse encontro, um dos... São vários eventos, nesse encontro, vão estar presentes os presidentes municipais de outros municípios aqui do nosso Estado, que também são pré-candidatos. Vai ter a presença dos nossos pré-candidatos a vereador. Então, naturalmente, vai ser de maneira simbólica, porque não é nada registrado, mas vai ser de maneira simbólica também o nosso pré-lançamento das nossas pré-candidaturas. Porque tem isso, que é a pré-candidatura, e depois, na convenção, é firmado-se a candidatura. Então, de maneira simbólica, para ajudar a divulgar o nosso plano de governo, a nossa pré-candidatura, a presença do Bolsonaro é muito importante. A força que ele tem na internet, a força que ele tem de comunicação, vai ajudar a divulgar o nosso nome na nossa cidade. E, ao mesmo tempo, vai estar acontecendo um evento do PL Mulher, apenas com liderança. É um evento fechado, em torno de 300, mais ou menos 300 lideranças, do Partido Liberal, que é envolvido com o nosso partido, com o partido, são 300 lideranças femininas, vão ter esse encontro com a Michele Bolsonaro, na sexta-feira. No sábado, no dia 4, isso, na sexta-feira, mas é um encontro fechado, são pessoas que só se inscreveram e foram convidadas para esse evento. Agora vai ter um evento aberto da Michele Bolsonaro, uma grande palestra da Michele Bolsonaro, no dia 4 de maio, das 9 horas ao meio-dia, no Vasco Vasques, a Michele Bolsonaro vai fazer uma grande palestra para a família. Lógico que o principal, o alvo desse evento, são mulheres. Mas é normal também aparecer homens, porque a mulher leva o esposo, leva a família, leva o filho, ou a filha. Então, isso também está aberto para homens e mulheres. Agora, o alvo da palestra, do dia 4 de maio, são mulheres. A Michele Bolsonaro tem uma grande palestra sobre a importância da mulher na política e na família, e na sociedade. Essa palestra tem sido um sucesso. A Michele Bolsonaro tem andado em todo o Brasil e por onde ela tem passado, tem impressionado a população, tem impactado as mulheres naquele local. Então, se você está ouvindo também, quero te fazer um outro convite. Além da sexta-feira, do dia 3, às 19 horas, na Arena Amadeu Teixeira, na presença do Bolsonaro, no dia 4 de maio, no sábado, no Vasco Vasco, às 9 horas, o portão já é aberto às 8 horas da manhã, o portão já vai ser aberto no Vasco Vasco, para a gente começar a se acomodar. Em 9 horas, o início da palestra vai até meio-dia com a Michele Bolsonaro. No final, o presidente Bolsonaro também vai estar presente nessa palestra, mas ele só chega no final do evento. O evento é com a Michele, e no final, a presença e a palavra do presidente Bolsonaro no evento do PL Mulher. Então, é o evento, nós vamos ter, são dois eventos diferentes, um dia 3, que é o encontro estadual do partido, na Arena Amadeu Teixeira, às 19 horas, e no dia 4 de maio, às 9 horas da manhã, no Vasco Vasco, é o evento do PL Mulher, um evento nacional, que está sendo trazido aqui para a nossa cidade. Alguma palavra? Não, não, é isso. Então, vamos deixar aberto para as perguntas agora. Pode usar esse. Oi, usar esse mesmo? Pode. É importante, é importante para o senhor. Não, usa, depois fala. É, assim, é importante eu falar. faltar o poder. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É, Jackson. O professor, eu me agradeço ao senhor, o governo Neto, se a gente, o presidente, que tem uma expectativa de aumentar sua pergunta nas pesquisas, e se o governador e o senhor não for convidado para o serviço. Não. O evento é um encontro estadual do Partido Liberal. Então, é um encontro partidário. Então, é quem está envolvido no Partido Liberal que recebeu o convite. Saem algumas pesquisas onde mostra que a população manauara é bolsonarista. Tem uma pesquisa da Pontual que informa que 45% da população manauara gostaria de votar no candidato indicado pelo presidente Bolsonaro. Lógico que fica claro e evidente da força do presidente Bolsonaro nas eleições municipais. E o presidente está com esse objetivo e tem viajado por todo o país para fortalecer o Partido Liberal. As eleições de 26 passam primeiro pelas eleições de 24. Se nós conseguimos, o Partido Liberal fazer a maioria dos prefeitos no país, a maioria dos vereadores, nós vamos chegar muito mais forte na eleição de 2026. A presença do presidente Bolsonaro é fundamental ao seu carisma, o seu alcance da internet é muito grande porque um dos problemas de uma questão eleitoral, de uma performance eleitoral é a comunicação. nem todo mundo está ligado na política nesse momento, mas as pessoas gostam muito do presidente Bolsonaro. Então, no momento que o presidente Bolsonaro divulga o meu pré-candidato na cidade de Manaus é o capitão Alberto Neto, e aí eu consigo aumentar o meu alcance. Quando eu aumento o meu alcance, eu melhoro o meu desempenho. Lógico que tem que ter outros elementos além do presidente Bolsonaro. eu estou no segundo mandato, tenho quatro leis aprovadas, duas em relação à Zona Franca de Manaus, ontem foi o dia do trabalhador, eu relembrei que eu sou autor da lei que prorroga os incentivos da lei de informática e da área de livre comércio. Eu sou autor da lei que otimiza a aprovação do PPP. Isso é emprego na ver na nossa população. Então, eu já mostrei a minha capacidade política como deputado federal e vou mostrar agora o meu bom desempenho, o meu excelente desempenho à frente da nossa cidade que está pecando em mostrar para o povo que nós somos a quinta cidade mais rica do Brasil, mas nós não temos os cinco melhores serviços. Transporte público precário, a saúde com pouca resolutividade, a educação precisa entrar na era da informática. Oi, oi. Consegue? Precisamos modernizar a nossa educação, nós temos o distrito industrial, então nós precisamos fazer esse link com a educação do municipal, com robótica, agora com a inteligência artificial, as nossas crianças têm que aprender a programar desde cedo, esse é o mundo moderno, Manaus vai entrar nesse mundo moderno na nossa gestão. A questão do vice-prefeito, inclusive teve até polêmica no passado sobre isso, é algo que a gente decide mais à frente, é um espaço importante para negociar com outros partidos essa união para aumentar o tempo de TV, trazer alguém que tem uma densidade eleitoral para nos ajudar a vencer essa eleição. Então, esse espaço está aberto para negociação, isso já comecei a conversar com outros partidos, tem que passar pela aprovação do presidente Bolsonaro, tem que ser de direita, tem que ter as nossas características, isso a gente não abre mão, mas é um espaço que está aberto e já está sendo conversado, aí vai da minha habilidade política de mostrar um projeto vencedor para a cidade de Manaus e para o povo Manoara. Tiago, você? Eu queria saber se a agenda do presidente Bolsonaro tem algum encontro com o governo da intervenção? Essa pergunta o Jackson fez, Tiago, é um encontro estadual do Partido Liberal, é um evento que não tem essa previsão porque é um evento voltado para o nosso partido, o governador Wilson Lima é do União Brasil, inclusive ele tem até o seu candidato, então não faz sentido nesse momento que é um encontro estadual do Partido Liberal ter a presença de lideranças de outros partidos, não é esse o momento, acho que o momento depois desse encontro, do crescimento da nossa campanha, nós vamos sim estar abertos para conversar com outros partidos para fazer a União aumentar o nosso tempo de TV, aumentar a nossa densidade eleitoral com mais pré-candidatos a vereadores, isso é muito importante para divulgar as nossas propostas na cidade. Roberta, obrigado. Lucas, TV Onda Digital. Se quiser apresentar para o governo, não. Lucas, Lucas, AM Post. Fazer isso, não. São três Lucas, vamos lá. Paulo, Arara, Dias, Jornal da Crítica, o outro Lucas. É muito Lucas, tem promoção de Lucas hoje aqui? Eu achava que estava em X, mas eu queria que a deputada tenha participado da agenda voltada do governo e achava que eu estava um pouco ausente dessa gestão partidária dentro desse diretório. E também, como vocês vão responder as agências que fizeram quanto a sua candidatura e a questão de propaganda antecipada do ponto do ano que o resultado da ponte? Perfeito. Primeiro, não tem propaganda antecipada, vou responder no final para o início. Não tem propaganda antecipada porque nós não estamos pedindo voto. A lei é muito clara. na pré-candidatura, na pré-campanha, não pode-se pedir voto de maneira expressa. Como fez um exemplo muito claro que não se pode fazer, é que o Lula fez com o Boulos lá em São Paulo naquele evento meio flopado lá do PT em São Paulo. Ele expressamente pediu voto para o candidato, o pré-candidato Boulos. Isso não pode. O que não se pode é pedir voto de maneira expressa. A questão do banner lá na ponte, só para deixar claro o que aconteceu, foi um movimento espontâneo, um movimento chamado Direito Amazonas, que fez o banner, colocou o banner na ponte, fez a filmagem e retirou o banner ao mesmo tempo. O banner não ficou lá de maneira exposta durante o dia, não. Foi feita a estiagem do banner, fez a filmagem e logo depois retirou o banner e o movimento Direito Amazonas vai responder caso haja algum tipo de questionamento na justiça sobre isso. Sobre a Débora Menezes, a Débora Menezes é a nossa deputada, a deputada do Partido Liberal. Ela foi afastada da presidência do PL Mulher porque nós temos um foco que agora é a eleição. Como ela tem o pai pré-candidato a vereador em outro partido, seria de deixá-la mais confortável para caso ela queira fazer e estar mais ligado à campanha do pai. Mas ela já informou que está dentro da nossa campanha, a Débora Menezes está fazendo já várias panfletagens durante todos os dias nos ajudando nesse evento. Vai estar presente tanto no evento de liderança na sexta-feira do PL Mulher com a Michele Bolsonaro como no outro dia do evento do dia 4 também na liderança do evento do PL Mulher. Então nós contamos com a nossa deputada e ela está bem proativa nos dois eventos. Também vai estar no evento nos homens. Isso. Tanto no evento do dia 3 como no evento do dia 4. então a Débora a nossa deputada estadual do Partido Liberal está conosco está fechada no partido e está ajudando muito na divulgação dos dois eventos. no dia 4 de maio que vai ter que vai ter a palestra da nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro nesse momento vai ter o momento da entrega do título proposto pela deputada Débora Menezes a entrega de título de cidadão amazonense a nossa eterna primeira-dama então durante a palestra uma das programações é a entrega desse título e a Débora Menezes fará a entrega a Michele Bolsonaro Gabriel Tatenotti o senhor disputou a eleição em 2020 o conhecimento do lugar o senhor começou a entrevista falando do apoio do presidente Bolsonaro sobre a sua campanha que o senhor pode crescer desenvolvidos nas pesquisas eleitorais só que a eleição municipal sendo os pesquisadores e analistas políticos não é levada em consideração do apoio do presidente do partido ou da círcula que está ele disse isso aí eu levanto o título de Luciano aí o senhor me vai analisar em 2020 o senhor foi em 6 lugar e o senhor também tinha o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele era presidente da República da ESA a gente volta na história em 2012 o presidente Lula também tinha uma candidata na instituição da Prefeitura e isso não foi levado em consideração pelos eleitores como o senhor pretende mudar essa história que a gente percebe no retrospecto que não funciona perfeito excelente pergunta em 2020 se você analisar com profundidade o que aconteceu nós tínhamos vários candidatos de direita ligados ao presidente Bolsonaro nós tínhamos o Coronel Menezes que era candidato nós tínhamos o Capitão Alberto que era candidato também ligado à figura do Bolsonaro nós tínhamos o Romero Reis que também era candidato ligado à figura do Bolsonaro nós tínhamos o Chico Preto também era ligado e fazia campanha para o presidente Bolsonaro se a gente somasse esses votos de todos os candidatos que estavam ligados ao presidente Bolsonaro nós teríamos ido para o segundo turno e teríamos vencido a eleição foi um erro foi um erro de estratégia ou de falta de habilidade política nossa de não conseguir fazer essa união da direita e vencer a eleição em 2020 agora em 2024 é diferente porque o presidente Bolsonaro tem um partido um partido muito mais unido que é o partido liberal e nós escolhemos uma pré-candidatura o presidente Bolsonaro estamos aqui ao lado do presidente estadual que pode testemunhar e escolheu para ser o pré-candidato do presidente Bolsonaro da direita do partido liberal que é o maior partido do Brasil aqui na cidade de Manaus então não terá mais a divisão que aconteceu em 2020 a eleição tende a se polarizar não só aqui em Manaus mas em todo o mundo em todo o mundo inclusive no Brasil e se polarizar também vai se polarizar também as eleições municipais essa é uma tendência ao mesmo tempo o candidato ter essa ligação com o presidente Bolsonaro te leva a um determinado ponto o candidato tem que fazer a sua parte ter a habilidade política de trazer outros atores importantes para aumentar a sua densidade eleitoral tem que ter uma boa proposta tem que ter uma performance uma grande performance para aumentar e aí sim sair com a candidatura vencedora então são vários pontos mas a presença do Bolsonaro e as pesquisas deixam muito claro Bolsonaro teve no segundo turno mais de 60% dos votos na cidade de Manaus saiu uma pesquisa da pontual mostrando que 45% da população quer votar no candidato Bolsonaro é feita essa pergunta fica evidente que a presença do Bolsonaro ela é fundamental para o crescimento do seu candidato eu tenho certeza e se você analisar o início da minha pré-candidatura para esse momento agora nós tivemos um grande crescimento nós saímos ali de 7% do início e agora a pesquisa Atlas da CNN já mostrou a gente um empate técnico com os dois candidatos que já estão na campanha desde 2020 mas praticamente eles estão em campanha nós entramos recentemente saímos de 7% e já empatamos de maneira técnica um empate técnico segundo a pesquisa Atlas da CNN Elton TV Mascate Tiago CN7 está todo mundo com fome fala isso com o Rafa e a gente toma um café logo ninguém quer perguntar quer café Ricardo Londinil Bom dia presidente eu quero chamar atenção a palavra inicial sobre não sei se a expressão dele o senhor falou sobre a oportunidade do presidente Bolsonaro de Alberto de ser candidato para o presidente do presidente do Manaus o senhor falou de convergência para chegar ao consenso de uma aula de força o colega falou sobre a oportunidade de eleitoral sobre o número eu quero perguntar ainda há uma convergência de uma daquilo do senhor Lima com o senhor e o governo de cidade sendo o senhor vice ou candidato a PT posso? pode em uma outra entrevista eu dei uma explicação como o partido produziu esse processo em todos os estados brasileiros primeiro nós em cada estado nós levantamos os cenários fomos instigados e autorizados a conversar com todos os pré-candidatos que quisessem conversar conosco eu conversei com todos que me procuraram e esse cenário foi levado para a nacional do partido e ficou definido também pela nacional do partido e nós que somos presidentes estaduais fazemos parte dessa nacional que a decisão política seria do presidente Bolsonaro o presidente Bolsonaro me ligou eu fui a Brasília e lá ele foi claro comigo o meu pré-candidato a prefeito é o Alberto Neto é jovem repeti as palavras dele empreendedor agrega e tenho certeza que fará uma grande gestão em Manaus eu vou oferecer uma grande opção para a cidade de Manaus eu tenho compromisso com o povo de direita com o povo do Amazonas com o Manaus e por isso eu estou oferecendo a pré-candidatura do Alberto Neto naturalmente eu concordei divulgaram o que eu decidi que tirei que acabei com chapa por o sangue e a decisão também foi do presidente Bolsonaro para esperar em relação ao vice e lá na frente quem fizer parte disso se é que alguém vai fazer parte disso se não nós vamos tirar de dentro do próprio partido um candidato a vice mas isso passa pelo presidente Bolsonaro olha esse momento é o momento de o pré-candidato mostrar o seu potencial depois desse momento de mostrar eu acho que mais próximo das convenções que começam as conversas com outros partidos e aí nós temos esse espaço da vice por exemplo está aberto então nós vamos conversar não só com os partidos da base do governador mas com outros partidos também e isso vai depender da minha habilidade política em mostrar um projeto vencedor então o espaço da vice está aberto nós vamos conversar com todos os partidos de direita olha não existe essa conversa nós vamos conversar mais a frente como eu estava explicando inicialmente nesse momento agora todos são candidatos são pré-candidatos desculpa a prefeita da cidade de Manaus e aí vai ser analisado o desempenho de cada um mais próximo da convenção o nosso espaço da vice está aberto nós vamos mostrar que já segundo a pesquisa da CNN nós já estamos em parte técnica eu tenho certeza que após a vinda do presidente Bolsonaro nós vamos avançar muito mais vamos mostrar para outros pré-candidatos que tem o alinhamento da direita convidados para fazer parte desse time vencedor e aí não só com os partidos do governador como outros partidos também nós vamos fazer esse convite café gente vamos agradecer o prazer de vocês e vamos tomar café